Eu vim lá de Goiânia pra cá, pra vir conhecer vocês, pra conhecer vocês. Me conta uma coisa, essa dança surgiu quando, onde? Me conta tudo. Ah, essa dança aí, ela surgiu quando eu trabalhava na Carreta da Alegria, né? Por causa da pandemia eu parei, aí tive que sair dela porque a gente não tava trabalhando. Aí eu entrei aqui na firma, né, da TPCM Transporte, pra trabalhar com a galera aí. Aí o Carlos já tinha um som, ele que começou com som aí, né, através dele. E aí a gente começou a dançar, né? Eu tenho a caixinha de som, ele sabe fazer os passinhos, eu acompanho. Vem cá, mostra essa caixinha de som pra gente aqui. Olha ela aí, essa caixinha você trouxe ela da sua casa. É, tô aqui. Traga ela. Você leva em casa. É, eu levo ela. Eu montei pra nós curtir música aqui. O dia a dia, nossa, é tudo difícil. Como que um rapaz, chegando na Carreta da Alegria, convenceu você a entrar na turma aí? Ah, foi bom. Nós começamos, ele entrou com nós aí e ele é animado, né? E esse vídeo que viralizou na internet, que é um sucesso, foi uma moradora da cidade que fez? Foi, uma moradora que fez. Como é que foi a família, quando a família chegou lá no celular da família, pai, que isso, tio, o que que tá acontecendo? Como é que foi? Todo mundo achou bom, igual. Vamos ensinar pro pessoal como é que é a coreografia. O passinho parece fácil, a mistura, cadê? Vamos lá, aquela do vídeo. Uma, duas, pisou. Duas, 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 isso. Duas, 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 duas. Aí jogou o passinho de novo. Aí jogou o passinho de novo. Rebola o ensinar a bunda. É. Aí é assim mesmo, sempre assim. E aí, vem cá. E aí o pessoal tá curtindo, tá dando... Quando você viu o vídeo na internet viralizado, o que que você pensou? Ah, eu... Alegria, né? Pulei de alegria, ainda mais quando eu vi que a Oloaz lá tinha postado lá, passou o nosso vídeo lá na TV. Eu gritei na hora, a emoção foi grande. Chorei do lado da minha mãe lá, de tanta felicidade, né? E isso me motivou cada vez mais ainda a dançar. Já chamei o Carlos pra gente sempre tá junto, ensaiando mais passinho, que eu sei mais passinho da carreta. Hoje também eu tô feliz pra caramba, igual o Gustavo falou. Finalmente. Tem 12 anos que eu conheço trabalho de coleta de lixo e tudo mais. E finalmente teve um dia que a gente foi reconhecido. A minha neta chama eles de meus coleguinhas. Ah, é? Qual que é a idade dela? Quatro anos, Helena. Ela ama, então? Ama. Aí ela fala assim, vovô, vamos dar uma guaraná pros nossos coleguinhas. É gente, é cachorro observando. Me diz uma coisa, não te incomoda esses meninos? Não incomoda. É mesmo? Vocês gostam? É. Vocês vêm pra porta, ficam vendo? É. E se eles verem que tem pra ter, é que eles dançam mesmo? É que eles dançam, fica mais empolgado, Caetinha. Isso aí tá de boa. Só sucesso. Só sucesso. Ó, eu vou com vocês. Vambora. Vamos pro pincelho, tá só aqui em cima. Vambora. Tchau, pessoal. Vai lá. Tchau, tchau, tchau.